Então, é conselheiro. Ah, conselheiro. Se eu não me engano, tem três conselheiros que estão na barra funda. Três conselheiros. Aí eu fico pensando, aí eu fico pensando, três conselheiros na barra funda, cara? Mas peraí, e o Muricy? E o Crespo? E o Rui Costa, né, o diretor? Rui Costa, executivo, isso. Tá, e o Rui Costa? E o supervisor que foi contratado agora? Mas por que tem que ter conselheiro lá dentro? Pra quê? Pra fazer leve trás? Chutar alguma bola algum dia? Pra que que serve? Qual a finalidade? É muito mais fácil pensar que eles podem atrapalhar, né, Sombra? Desculpa. É, porque de certa forma, às vezes, de repente, os caras estão lá, vai saber que informação que eles ficam levando e trazendo da barra funda pro Murumbi. Entende o que eu tô dizendo? Sim, sim. É estranho. É muita intromissão de conselheiro, a meu ver. Então, aí, você acha que o principal que poderia ajudar é a separação concreta mesmo do clube social e do futebol? Acho que seria um caminho, assim, que modernizaria a administração. Sim. Acho que o futebol de São Paulo tinha que ter um CEO do futebol, que não tem nada a ver com o clube, né? Uma estrutura empresarial. Se não quer virar empresa, pelo menos dê cara de empresa. Tem que dar cara de empresa, né? Tem que ter um financeiro à parte. Eu penso assim, tem que ter uma administração profissional no São Paulo. Agora, com tanto conselheiro, assim, pô, é... Borracheiro que é conselheiro, é o dono da padaria que é conselheiro. E sabe, quando os caras são conselheiros, o cargo já diz, né? Tamo aqui pra dar conselho. Pô, na boa, meu. Na boa, cara. Talvez sejam raros os conselheiros que tenham algum conteúdo pra conselhar bem. Porque o cara, ele se torna conselheiro por política à beira da piscina e da churrasqueira do clube. Então, não é o significado de quem compõe aquele conselho é de realmente bom nível pra poder trazer benefícios ao São Paulo, né? Não é. É tudo o cara que se elege através de amizade na piscina, cara. Aí é complicado.